olá pessoal sejam todos bem vindos no canal explorando desconhecido meu nome é alexandre luiz belinho pessoal vídeo de hoje a continuação do casarão que já mostrei e a outra casinha e agora a gente vai mostrar o que porco os porcos e outra casa também e ele falou uma outra coisa é uma mão segurando uma pedra isso vamos lá conferir então se vocês estão gostando já deixa aquele lá que você está assistindo ainda não é inscrito no canal se inscreva você não vou se arrepender sem mais enrolações bora pro vídeo pessoal agora vamos ver o leitãozinho porquinho rapaz que bonitinho tinha um cavalinho passou ali só que eu de filmar bonita né é seu é seu mesmo rapaz eu não sirvo para ter esses bichinhos porque eu pego amor aí eu não vou ter coragem o consumo né é isso é verdade isso aí tem procedência né ai que louco né agora na rua onde você falou na cachoeira que é a mão né bom pessoal como eu disse eu vou cortando os pedacinhos assim você mora ali né naquela casa ali ali eu não vou estar filmando e nos convidou ainda para tomar um café ó rapaz o cara é brabo mesmo é de lei né ou vai chegar na sua casa também com a semana isso aí rapaz quem vai lá em casa almoça janta eu sou igual o tempo antigo tem lugar que você vai que mal você toma um copo d'água né não vai ter esse negócio não é show de bola né belinho bom pessoal então vou já volto com vocês o pessoal mostrando ali os porquinho né agora nós vamos dar uma volta de cavalo direito a volta de cavalo belinho tu vai né belinho não eu tenho um rapaz ué belinho vou ter uma vez para nunca mais é com medo olha só que bicho lindo será que eu vou ter coragem pessoal vamos ver hein rapaz hoje o vídeo tá parecendo vídeo de aqueles vídeos de fazenda né coisas da roça é muito maneiro tu me filma depois belinho filmar agora vou deixar ele dar uma volta primeiro deixa eu virar a câmera aqui pessoal olha lá pessoal ó maneiro hein belinho rapaz rapaz né é ganhamos dia em uma fazenda na fazenda mesmo olha só olha como é que pisa bonito ó ó muito maneiro né rapaz e mais um amigo né para coleção né belinho é um amigo nosso amigo jovani jovani não rapaz não é daniel gabriel como é que o nome dele não é jovani não é jovani nova ele falou que seu nome é jovani júnior velinho ué belinho tá igual eu rapaz vai pular lá e vai fazer isso comigo também ah ah tá não sei se eu vou querer andar então não é machado né belinho sabe gravar não vai vai desligar não 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 é só continuar aqui né isso continue rapaz tem gostei no vagabal não tem vinte anos que eu não eu não ando a cavalo vamos ver aí ó mano Alexandre aí andando no cavalo rapaz ó e aí e aí e aí e aí e o ôervi é oCalão e aí e aí e aí e aí e aíbrou av authorities atingi com amor de nove pan Ideias ao Joguei o chapéu para cima, o chapéu parou no ar. Chamei para a Nossa Senhora do Chapéu ir para o lugar. Viu? Ainda tem aí. Tem um verso aí. Tem um verso aí. Alexandre, eu notei que você sabe apiar mesmo. Eu não faço não, cara. Eu não encorajo. Rapaz, gostoso. Quem sabe, ó? É monstro, é igual ao é monstro. Aí, vou até pegar o cabra aqui. Aí, Belém. Aí. Aí. Lindo o cara aí. Não peguei, já vou de cabra. Rapaz, parabéns. Vixe bom, hein? Bom. Vai, Belém. Não, não, não. Não tem coragem, não. Eu te puxo aqui, ó. Ah, não. Não tem coragem, não, rapaz. Obrigado por ter filmado aqui. Nada. Rapaz, bom mesmo, hein? Parabéns. Eu montar o seu caio. Eu montar o seu caio. Eu te puxo. Ó, Belém. Você pode puxar, mas não respeita. Não respeita. Respeita, não respeita. Vai lá, pode ir. Tira a mochila. Tá assim, ó. Olha lá. Montar o seu caio? Eu custei isso. É, mas tu é pião, né? Aí, Belém. Puxa, mano. Pega. Não, pega um jabuticaba. Agora sim. Ah, esse aqui eu caio. Pessoal, ele não tá judiando, né? O cavalo é treinado pra fazer isso, né? Isso aí, ó. Viu, é ensinado. Olha lá. Igual o cavalo do Beto Carreira, lembra? Viu? Viu, eu tô mexicado, hein? Não usa esporo, não usa nada, ó. Não usa nada, né? Não usa esporo, ele vale, nem nada. Isso aí. Tem gente que fala que fazer isso judia, mas não, né? Pode ver que o cavalo é gordão. Vamos ver se a abuticaba aqui é limpa. Limpa não, meu Deus. É gostosa. Rapaz, quanto vale um cavalo assim? Rapaz, esse cavalinho aqui vale 10 mil. 10 mil? Rapaz. Pra botar uma criança assim, ele é manso. É, ele é manso, mas se precisar, né? Belinho, eu vou te puxar. Não, não, não. Vai, muito cadinho. Rapaz, eu tenho que... Ó, manso pra ferrar. Eu vou de fogo. Ajuda, ajuda ele a subir, eu vou puxar ele um pouquinho. Não, mas... Não, aí ele vai respeitar. Deixa eu virar a câmera aqui, pessoal. Ai, sabe que você não sei andar. Quem sabe? É, onde não sabe. Sabe não, eu vou puxar ele. Ó. Ah, então. Só segurar aqui, segurando junto. Não, pode deixar que eu puxo. Vem, velhinho. Você tem que se divertir um pouquinho também, ué. É a minha primeira vez. Ó. Me cuidar deixando. Ó, opa. Opa. Enrola esse aqui pra mim rapidinho. Um pouquinho mais. Mas aí, não, é bom você segurar. Não, vou segurar, ué. É só pra... Aí. Pra ficar mais curto. Pé de corno. Ó. Belinho, tu sabia que eu já trabalhei alugando cavalo? É, ué. Puxando assim, ó, as criancinhas. Mas que é maneiro, né? Eu ganhava dinheirinho, cara. Aí. Não é gostoso? Aí. É que eu, ué. Vamos voltar. Rapaz, bonito demais, né? Lindo, cara. E bonzinho, né? Aí, ó. Aí. Cadê a diana que eu não monto no animal, hein? Né? Muitos anos. Quer ir sozinho um pouquinho? Não, não. Não quero, não. Rapaz, tenho medo. Uma vez eu fui... Tá no cavalo, desperrou com muito mato adentro. Fiquei com medo. Pera aí. Deixa eu tirar uma foto, pessoal. Aí, montar, nunca mais. Fiquei com medo. Top demais. Falou comida no mato, rapaz. Eu tinha que empurrar de cima. É ruim. É mocinho. Comandar aquele anço que ele respeita. Aí, Alexandre. Isso aí. Agora a gente vai lá ver a cachoeira, pessoal. Eu sou o Padre Céu. O meu Instagram é energia.curadora. Sou o Padre espiritualista e terapeuta holístico com conhecimento em magia multidimensional e diversas terapias energéticas. Se você precisa de uma limpeza espiritual, abertura de caminhos, banimento de energias densas, leitura de alma, limpeza de chakras, para uma melhora na saúde e nas finanças, me chame. Agende o seu atendimento online todos os dias de 9 às 17 horas. Observação. Eu não sou o Padre da Igreja Romana. Bom, pessoal, agora a gente vai ver a cachoeira, né? Rapaz, tem um piscinão ali, hein? É. Lá naquela beira, quando eu entrei, eu vi um murão. É o que que é aquilo? Tem uma ponte que tem mais... Tem uma lagoa. Ah, tá. E a ponte é para atravessar do marco do outro. Ah, show de bola. Tem um campo de futebol. Maneiro, hein? Tem uma despunção. Rapaz, tem uma pontezinha lá embaixo que está meio bonita, hein? Tem uma arquidária. Olha, pessoal. Aí, tu falou que tem uma casa de vidro? Ah, tá. Orquidária, né? Rapaz, pelo barulho, é imponente, hein? Né? Olha lá, Belinho. Tem até trampolim na piscina, ó. Isso. Pessoal, daqui a pouquinho nós vamos lá na piscina. Rapaz. Ah, é aquela que eu te mostrei lá da rua, Belinho. Dá para ver ela da rua, não dá? Ah, então. Eu ainda falei com o Belinho, tivesse que comer lá, né? Viemos sem querer. Olha só, pessoal. Coisa linda, maravilhosa e deusa. Rapaz, ela é o boneco. Daí a pouquinho nós vamos lá, pessoal. Pessoal, olha só. Vamos filmá-la de frente para vocês. Que lugar abençoado, bonito. Olha, pessoal. Que coisa mais linda, hein? Rapaz, e deve ter coisa aí para dentro dessa mata aí, não tem não? Tem. Alguma coisa escondida aí, alguma construção, alguma coisa? Não, não. Tem umas casinhas lá no morro, mas... É? Fechado. Ah, tá. Passa por onde? Por aqui mesmo? Belinho está esfriando, né, Belinho? Está esfriando, porque aqui vai estar na brusa. Nós de moto vamos passar frio, hein? Olha só, pessoal. Água limpinha. Essa água deve até poder beber, né? Pode, eu sei. Rapaz, isso é muito grande, cara. Tem o quê? Quantos alqueiros, será? Rapaz, tem muito. Porque a fazenda é bem grande. É, né? Ah, ali o... Ele falou mal, mas é o boneco, né? O boneco? É o boneco. Estão fortes, Belinho. Eita, irmão, olha. Descansa o boneco. Segura um... Enquanto o boneco descansa, segura a pedra. É. Rapaz, mas como é que botaram essa pedra em cima, hein? Utilidade, hein? Até eu queria saber. Não, mas não é difícil, não. Não é difícil, não. Capaz que aqui é um monte de terra. Foram cavando, fazendo a estrutura. Pode ser. Belinho, entra ali no meio e segura a pedra, por favor. Segura a pedra, por favor. Só pra mim tirar uma foto. Isso. Essa tem que bater uma foto, hein? Ó, ó. Top. Ah, maneiro, hein? Mas também, ó, Belinho, ó o muque do homem. Igual uma pedra. Tá, tá malhando todo dia. Tá. Rapaz, que maneiro. Ó o tamanho do pé do bicho. Rapaz. Teus 49, hein? Não é? 49,50. Pô, mas esse aqui tá descalço, cara. Olha aí. Ih, é. Tá pisando molhado ainda. É. Que maneiro. Pessoal, olha. O piscinão. Olha só as escadinhas. Esse é o piscinão mesmo. Piscinão mesmo, cara. Quase é uma piscina olímpica, né? É, ué. Vai reformar lá todo. Vai reformar? Vai. Top, hein? Isso tá tudo saco tapado de mato agora. Vai que você não me convida quando tudo estiver organizado pra eu vir. Eu vou fazer um churrasco atrás da picanha. E aí, Belinho? Rapaz, essa parte da picanha no contra-filé que eu não gostei muito. Por quê? Não gosta, não? Não, gostar eu gosto, mas tá tão caro que vou ter que vender minha moto pra comprar um quilo de picanha e de contra-filé. Não é, Belinho? É verdade. Vai lá, vai lá dar um pulo? Não, não pula não, velho. Eu vou lá ver. Vou esperar você ir. Não pula não, hein, Belinho? Pula não que a água tá meio rasa, ó. Top, né? Agora nós vamos lá, que você falou? Vamos lá, Belinho? Isso aí. Rapaz, é um lugar muito bonito. Agora, tenha trabalho, hein? Tenha trabalho. Tem mais ou menos um ano que eu passei aqui na pista e vi aqui. Aham. Aí eu pensei em pedir, mas eu falei, ah, vou pedir não. Não vai deixar mesmo? Não. Acabou que hoje deu certinho. A sorte de te ver ali, né? Aham. Não custa pedir, a gente pede. Vezes quando eu peço, não levo um não. Mas. O não, o cara já tem, né? Isso aí, o não já tem. Belinho que fala isso. Aí, pessoal, as flores para as escritas, ó. Da mesma de um vídeo passado. A mesma não, da mesma espécie, né? Ah, ali tem um monte de cavalo. É seu os cavalo? Ah, tá. É bom que bate o capim, né? Rapaz, olha que ponte bonita, ô, Belinho. Branco, aí. Hã? Ponte branca, aí. É. Eu gostei, foi de um lago que tem ali. Tem peixe? Tilápia? Isso aqui tudo é um lago. Tudo é um lago, só para desvazer, para eu limpar. Ah, tá. Tem uma que importa? Ué, mas um lago ali dentro do lago? É. Isso aqui é um lago. Ah, tá. Deixa eu ver. Fazia aí para limpar. Estou esperando a autorização. Ah, entendi, ó. Para você garantir. Ah, entendi. Então, vai ter que bambuzar mais ou menos, então, de água. Pessoal, aquelas casas que eu filmei, tudo lá em cima lá. Olha só. Fazia o tamanho de um bairro. Rapaz, que maneiro, hein, Belim? Muito lindo. Ali tem outro lago. Tem peixe que você falou nos... Aí, Belim, tem uma escadinha aqui, ó. Tem uma escada mais ou menos. Ah, tem ainda aí. Tem aí, ó. É, dá para descer. Está firme, ó. As coisas antigas eram fortes. Olha ali, pessoal. Ali tem uma pontezinha, ó. É uma represinha. Ah, que show. Aí você está fechando. É, aqui está fechando. Aí, se fechou aqui, a água cresce. Ah, tá. Só está de vazio, tudo em um pau. Que top, hein. Tem muita água, hein. Rapaz, saiu o quê? Um mês para encher? Não. Isso aí, quatro dias, está cheio. Ah, é? E a pressão da água é bastante. Rapidinho, né? Rapidinho, né? Mas, pelo visto, está bastante vazio, né? Rapaz, top demais. E aquelas pontes, coisa linda. Né? Tem uma tela no final, ó. Rapaz, hoje, ó. Você fez nós ganhar o dia, né, Belinho? É o dia. Né? De novo, meu. Muito obrigado, irmão. Né? Ainda mais uma amizade, né, Belinho? É isso aí. É o que eu sempre falo. Aonde eu vou, eu arrumo uma amizade. Né? Que eu acho que é a melhor coisa. E principalmente quando a gente encontra gente boa, né? Que está faltando nesse mundo gente boa, né, Belinho? Isso é verdade. Tem mais alguma coisa? Aquilo ali é o quê? É o orquidário. Vamos lá. Ah, tá. Acho que eu vou nesse vídeo mesmo. Agora nesse vídeo. Pessoal, só vou dar um cortezinho aqui até chegar ali para não ficar tão longo o vídeo, né, mano, Belinho? Isso mesmo. Rapaz, que luxo. Deu até vontade de jogar um anzol ali. É isso aí. Pessoal, eu sei que eu falei as flores das escritas, mas eu tenho que mostrar essa daqui. Olha só ela de perto, gente. Coisa linda, hein, Belinho? Muito bonita. Né? Para quem é amante da natureza igual eu, ó. Oferecimento para as escritas. Como diz Manuita, né? Isso aí. Ali o orquidário, né? Vamos lá. Ali, pessoal, ali é um antigo orquidário, né? Será que vai ativar de novo? Vamos. Rapaz, dá um hotel fazenda top aqui, hein? Não dá? Ó, por isso aqui tem caminhinho que vai passear. Né? Será que tem pontezinha que atravessa lá naquele hotel velho? Tudo aqui atravessa na sede ali. Tudo é interligado, né? Interligado, tem caminhinho. Aqui é um caminhinho que vai passear. Que maneiro. Rapaz, olha só. Que bacana aqui. Né? É aquela ponte que eu mostrei lá de cima. Essa água é meio vermelhinha, ó, Belinho, olha. Meia vermelhada. Aqui parece que entupiu, ó. E tá vazando pra lá. Mas que maneiro. Olha a pontezinha aqui, ó. Muito bacana. Belinho, né? Todo dia que acontece isso, não. Difícil, hein? De vir gravar num lugar e ser bem tratado. Uma vez agradecer o nosso amigo Júnior, né? Né? É Júnior, né? O Júnior. Agora eu lembrei o nome, viu? Viu, hein? Porque ele falou, né? Você tá vendo assim, um tipo assim, mais novo? Eu cheguei aqui, eu pintei, entendeu? Ah, tu pintou? Tá bem abandonado. Eu fiz uma pintura mais ou menos, que eu vou lhe dar uma clareada. Ah. A gente vê que tem alguma coisa aqui. Top, hein? Tá perigoso isso aí? Não, dá pra romper. Os bois não entrou aqui esse dia? Ah, é? Ih, mas machucou. Não, tá aí o boi. Ah, e mesmo saíram por conta própria, né? É, o boi é pesado, né? É, o vizinho isso. Horto das Suculentas, é do meu pai. Vou precisar. Fruteira. E se você comprar em grande quantidade, ele vai fazer um desconto bom. E se você falar que foi pelo canal, assiste e é inscrito no canal, tem mais desconto ainda. Beleza, vou comprar. Isso aqui é um injetudo de fruto. Horto das Suculentas. E se você precisar, bom, é longe, né? Mas tem o Agropet também, que vende aí em Friburgo. É, Muri. Vende tudo pra, assim, pra sítio, pra animais, ração, remédio veterinário e produtos agropecuários. Entendi. Né? E se você precisar de uma oração, tem o padre... Oi, Jesus. É, eu esqueci o nome. Não é, Belém? Esqueceu? Esqueci. É meu amigo, cara. Eu esqueço, tá vendo? Eu esqueço. O nome. Olha só que estrutura top, hein? Rapaz, um chafariz, Belém. Mais um pé de palma ali. Olha só. Ah, a música é lá em cima. Olha aqui, aqui é um... Um... Capaz que era um chafariz, né? Não, não sei, acho que não. Acho que eu joguei conversa fora. Não, é coisa de planta mesmo. De planta, né? Rapaz, botar... Só um minutinho, Belém. Ih, é, rapaz. O ninho de passarinho em bada. E não tá funcionando, não. O é de rato. É de passarinho, não é? Será? O é de rato, né? Eu acho que é aqueles... É camundongo. O quê, Belém? Mais uma vez aí. Mais uma vez aí. Essa é o Belém que tá oferecendo, hein? Poxa, e pra todas as escritas. Pessoal, olha só. Linda mesmo, né? Ela é toda mescladinha, ó. É. Olha só. Vou estar bem de pertinho pra vocês. Eu conheço a planta como palma. É, eu também conheço. Rapaz, lindo lugar, hein? É outro nome, né? Olha só, pessoal. Olha a estrutura. Aqui é tudo concreto, ó. Não é madeira, não. É isso ali. Que luxo, hein? Bom, pessoal. Eu vou estar virando a câmera pra falar com vocês. Acho que mostramos tudo, né? Não muito detalhadamente, desculpa. Mas... É... A gente deve voltar aqui um outro dia, né? Pra fazer com mais calma. Ficou umas casinhas lá em cima que eu não filmei. E a gente mostra mais, tá bom, pessoal? Então eu vou virar a câmera aqui. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. De novo, vou te agradecer, meu. Muito obrigado. Muito obrigado, né? Obrigado, Belinho, também. Giovanni, muito obrigado aí. Por estar aí comigo, né? E, pessoal, deixa um comentáriozinho pra lá. Já se inscreveu no canal, né? Vamos ver se tu vai assistir. Vou, vou. Com certeza. Quer falar alguma coisa? Mandar um beijo pra alguém? Tá tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Belinho? Mais uma vez as inscritas aí, ó. Continuem sempre... E os inscritos também, né? É, os inscritos e as inscritas. Isso aí. Tá? Então, pessoal, ficam todos com Deus e até o próximo vídeo. Vamos lá.